De volta com o nosso Você Bonita e hoje nós temos aquele quadro tão bacana, a gente aprende tanto, eu acho isso enriquecedor pra gente saber mais de tantas delícias deste Brasilzão, nosso quadro Paladar Típico. Bem-vinda a nossa chefe Amanda Vasconcelos, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez com a gente, com essa sua culinária tão linda, tão cheia de detalhes, né? E eu já tô aqui, assim, com água na boca desta receita. Água na boca mesmo. Esse aqui é famoso, né? Super, e é engraçado que você falou da água na boca, quando a gente sente o cheiro de tacacá, quando a gente tá chegando perto da barraca, assim, vai dando água na boca, só de sentir o cheiro e lembrar do tremor que o jambucá usa na boca. Então só de falar tacacá, a minha boca já saliva. Olha que tudo! E aí, claro que a gente, no início do programa, está no ponto, Ti, fizemos uma homenagem aí, porque temos uma música com o tacacá. Vamos colocar aí na tela pra vocês, eu já... Eu aproveitei aí também para bater cabelo, né? Minha diretora, claro, me autorizou, inclusive foi um pedido dela pra gente fazer essa homenagem à Joelma aí. E esse prato maravilhoso. Então a gente vai pra cozinha e agora no início eu vou passar os ingredientes. Eu queria só que você me contasse, vamos lá, Amanda, qual é o objetivo dele, né? Como é que a gente entende, pensando nesse ponto de vista cultural, desta região norte, né? Vocês consomem de que forma, ele é característico do quê? Só pra te contextualizar. Então, o tacacá é um prato que a gente geralmente consome depois da chuva. Na região norte, no Acre, no Pará, tem esse costume de chover todos os dias, depois das 5 da tarde, assim, dá 4 horas, 5, chove. E aí as pessoas se reúnem depois da chuva pra ir na praça tomar um tacacá. As barraquinhas de tacacá ficam na praça. O tacacá não é um prato que lá você toma num restaurante, é um prato que você toma nas barraquinhas na rua mesmo. Que legal! Não é uma comida de rua. Tá, e a gente toma o tacacá, né? Eu trouxe ali as cuias, então você pega e toma assim, não pode tomar as de colher. No Acre, a gente ainda usa o garfo pra pegar as folhas, o camarão, mas tradicionalmente, no Pará, em Manaus, usa palitinho. Eu vou fazer tudo como... Do jeito tradicional. É tudo tradicional, hein? Na tela os ingredientes do tacacá, tô louca pra experimentar. A gente vai usar... Camarão seco de salgado. E sal a gosto. Adorei. Vamos começar, então. Então, pra começar, a gente vai preparar o tucupi, né? Temperar ele. Posso te ajudar só aqui, ó. Você vai usar essa. A gente encontra fácil? Olha, é médio. Não é muito fácil encontrar em São Paulo e a maioria dos produtos chegam congelados. Mas no restaurante a gente tem uma lojinha e vende os produtos. Tá. Isso aqui, então, é o tucupi? Tucupi. Aí... O que é o tucupi? Eu não faço a menor ideia. O tucupi. É bom perguntar, porque tem muita gente que não sabe, né? O tucupi é o caldo extraído da mandioca brava. Ele é um fermentado da mandioca. Tá bom. Aí eu vou adicionar folhinhas de chicória. Chicória do norte, né? Ó, aqui ela já tá pré-cozida, né? Certo. E não dá pra fazer o tucupi em casa. Assim, se você... Você até pode fazer da mandioca comum, mas aí ele fica mais claro, não dá o mesmo sabor. O legal é fazer da brava e, geralmente, no norte, a gente já compra ele pronto nos mercados. Legal. Aí coloca umas folhinhas de chicória pra perfumar. Um pouquinho de alho. O alho pode colocar com casca e tudo, tá? Só dar uma amassadinha nele. É uma explosão de sabor, então. Sim. Legal, né, Toninho? Pimentinha de cheiro. Aqui não é ardida. E aí você pode fazer um molhinho de pimenta com a pimenta murupi, com a pimenta cumari, pra comer com tacacá, que ele é legal comer apimentado. E você não tira semente? Não, porque essa pimentinha é de cheiro, ela não arde. Ah, é de cheiro. Ela só dá sabor. Entendi. Tá? Se fosse uma ardida, tem que tirar a semente, porque senão fica muito ardido. Tá. Colocar mais um alho. Deixa eu aumentar aqui pra você. Sim, ótimo. E eu imagino que com essa culinária, assim, as pessoas que estão aqui e que são da região matam a saudade, né? Muito, porque o tacacá é uma nostalgia, né? Um pouquinho de sal. As pessoas, você cresce, né? Desde pequeno e sua é servido, né? Sim. E tem algumas regiões do norte que eles tomam o tacacá um pouco mais adocicado. Então eles colocam açúcar. No acre, a gente toma ele bem azedinho mesmo. Tá. Eu gosto azedinho. E aí agora eu vou colocar aqui a folha do jambu pra cozinhar um pouco. Conta da folha do jambu, então. A folha do jambu, ela adormece a boca, né? Causa uma sensação de dormência na boca. E os índios usavam ela como um anestésico natural. Se eles sentiam dor de dente, por exemplo, eles iam mastigando um pouquinho a folha pra aliviar a dor, né? Legal. Aqui a gente encontra... Pode ser mais difícil, mas isso a gente pode também adaptar, não pode? Eu vou trocar a boca do seu fogão. É, assim, o tacacá... Essa aqui não tá funcionando. Ele é muito tradicional. Então, o máximo de adaptação que a gente faz é pra quem é vegano ou tem alergia a camarão. Tá. Não colocar o camarão. Tá. Olha a cor que fica da água, olha quanto nutriente, eu pedi pra você mostrar. Olha o que ficou no potinho. A do seu potinho branquinho. Ah, daqui. Olha isso aqui. Tá pra ver? Olha isso, gente. Isso que a Fê fala fitoquímico no seu quê de alimento, é isso aí? É, ele é... O jambu é rico em antioxidante, ele é uma folha bem afrodisíaca também. E é isso. Muito bom. Como você come camarão, eu já vou colocar um pouquinho de camarão aqui pra dar um tempero melhor no tucupi, tá? Fique à vontade. E o camarão que a gente usa pro tucupi é o camarão seco. Esse daqui é o camarão pitu, que é a maior espécie de camarão de água doce. E ele tá com casquinha. Com casca. É, no tacacá a gente come ele com casca. Legal. Tem gente que come até o rabinho. Eu tiro o rabinho na hora de comer. Eu também, eu gosto só do... E aí tem a goma, que é isso daqui, ó. Sabe a goma que a gente faz tapioca? Sim. É a mesma goma da tapioca, só que aí ela é feita tipo um mingau. E ela vai ajudar a engrossar o caldo do tacacá e diminuir um pouquinho da acidez. Certo. Eu vou passar esse pra cá e preparar a goma aqui. Então aquilo você trouxe só pra gente mostrar como é ela hidratada, né? É porque eu já fiz um pouco pra colocar o tacacá na mesa, né? Entendi. Ah, então tem que fazer separado. Eu pensei que você ia acrescentar que não. Não, a gente faz separado. E coloca separado no prato também. Tem gente que gosta do tacacá sem goma. E tem gente que gosta com goma. O tradicional é comer com goma, né? Nós vamos comer tudo tradicional. Sim. A goma, com tudo que tem direito. Então a gente leva pro fogo e vai hidratando. E vai mexendo pra virar esse mingau, né? Eu vou lá e já volto então, tá? Perfeito. Legal, né? Como a gente aprende, olha, é impressionante. A mesa tá tão linda. Eu adoro quando a Amanda vem, ela traz umas coisas bem lindas pra gente também mostrar como é que é servido. Deixa eu pedir agora pra minha diretora. Ela já me avisou que o Gustavo, que é um telespectador super especial, ele nos dá a honra da sua audiência. Todos os dias fez este comentário. Uma verdadeira viagem gastronômica. Muito bom conhecer pratos típicos de outras regiões. Nosso Brasil é riquíssimo em frutas, legumes e verduras. Mas é isso. Esse país que, né? Natureza é perfeita aqui, gente. Ele é perfeito também. A gente é que às vezes, né? Enfim, não é o nosso conteúdo. Mas vamos lá. Olha, ele já fica assim. Tá vendo que vai engrossando aqui também? Aham. Aí a gente cozinha até ela ficar transparente. Você botou alguma coisa aqui ou não? Não, aqui é só... É que ele reduz mesmo, né? É, ele vai dando uma reduzida. Do próprio tucupi. Esse caldo tucupi, ele tem um pouco de amido que também já reduz, né? Sim. Tá. E aí aqui, ó, a goma engrossando. Vou abaixar um pouquinho. Ela vai ficando transparente. Legal. É, legal. Tem algumas trocas, tipo, sem ser o camarão, alguma outra coisa? Eu faço ele com castanha laminada, salgadinha, no lugar do camarão, pra quem é vegano. E também com shiitake. Ah, vai ficar gostoso também. Pra substituir pra quem é vegano, né? Mas aí já é uma substitu... Lá no norte você não encontra muito, porque não tem também a quantidade de vegano que tem em São Paulo. Tem. Ó, aqui tá pronto. Ó, aqui tá pronto. Olha isso. Que legal. E aí uma dica também, pra quem não gosta muito do sabor da goma, é fazer ela com tucupi, que aí ela fica com o sabor do tucupi. Certo. Então, aqui agora eu vou montar. Tá bom. Pra gente tomar. Ela trouxe tudo bonitinho, como sempre. Essa é a cuia. Tá. A cuia é feita por mulheres, ó. Ah, que trabalho bonito. É. Primeiro um pouquinho de tucupi. E é engraçado que no norte é super quente, né? E a gente toma o tacacá fervendo. Ah, tá bem quentão. Bem quentão. Tá, talvez eu tenha que dar uma assoprada pra eu pagar o mico. Tô ali, eu me olho com uma cara. Todos vocês vão experimentar. A Glaucia disse que eu vou passar bem hoje. Ficou com vontade, Glaucia? Ai, gente, com esse friozinho a cara do dia de hoje, isso aqui. É muito bom. Muito legal. Combina muito com o clima de São Paulo. Essas outras folhas, né, que você explicou e tal, vocês usam em outras receitas. É comum de muitas outras receitas. Muitas outras receitas. O pato no tucupi. Tem até a música da Dona Nete que fala onde tem tucupi e o jambu vai temperar, né? Porque praticamente em todos os lugares que a gente usa o tucupi, vai jambu. Vai jambu. É. No Acre a gente come muita rabada no tucupi também. Olha. Tá aí, gente. E pra saber mais dos ingredientes, entra em contato com a Amanda. Eu vou passar no Instagram dela pra vocês, do restaurante. Vocês estão fazendo as entregas delivery. E eu gosto dos contextos, né? Então, assim, puxa, que gostoso ter... É, que saudável, né, ter essas lembranças. Eu imagino aí que você carrega um monte de lembrança da família e tudo indo com alguém, te levando pequena lá na praça pra tomar o tacacá. É super legal. Depois da chuva. Ai, isso é vida, gente. Né? A Glaucia disse exatamente isso. Como a gente não tá podendo viajar neste momento, a gente consegue levar aí, matar as saudades ou fazer com que as pessoas conheçam outras regiões através dessa culinária, assim, né? E através da TV. Vamos lá. Tem alguma coisa, Amanda? Então. É na cara e na coragem. É assim, você pega o palito, aí eu coloquei a goma, aí você dá uma misturadinha, que a goma vai incorporar um pouco. Ela não mistura completamente, tá? Você vai sentir a textura dela. E aí as folhas e o camarão, você espeta com palito e o caldo toma assim. Se você quiser colocar um molhinho de pimenta, que você gosta de pimenta, também pode colocar um pouquinho. Tem uma colherzinha aí pra botar um tantinho da pimenta, a gente aproveita tudo isso aqui. Nossa, essa aqui deve ser aquela, hein? Essa é com tucupi, é pimenta com marito e tucupi. Pelo amor de Deus, que delícia. Gostou? O que que é isso? Eu tenho um pé lá. Eu adoro isso. Deve ter. Pimenta, tem peiro pra caramba, próprio camarão, a folha, que coisa boa. E o camarão é salgadinho. Ô, Li, você guarda pra mim? No potinho? No potinho? E é um sabor único, né? Ontem me perguntaram, tá, cacá, tem gosto de que eu? Tá, cacá. Não tem nada que compare, né? Nossa, Toninho. Nossa, isso aqui é à noite? Cacá, uma delícia. Gente, parabéns. Aí eu queria comer o camarão, queria comer tudo, mas eu tenho que ir. Obrigada, Amanda. Depois, você come. Peraí, só mais uma, mais uma. Aquilo que você falou que a boca fica... Dormente, né? Ai, perfeito. Arrasou. Que bom. Obrigada mais uma vez por trazer toda essa cultura incrível que a gente tem aqui no Brasil e que a gente vai enriquecendo, vamos conhecendo cada vez mais. Fico com o convite quando pudermos pra irmos pessoalmente. Viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Pode guardar, quando acabar o programa eu vou comer isso aqui. Quem quiser saber mais, o restaurante da Amanda Vasconcelos é o arroba casa tucupi. Agora descobrimos então o tucupi, arroba casa tucupi. Vou deixar um WhatsApp pra vocês que você tá fazendo entrega, né? Sim. Você já encontram o trabalho da Amanda. Um beijo. Parabéns. Muito legal mesmo. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.